Olá, iniciamos aqui mais um programa Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar das questões internacionais, da política externa do governo Lula, da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e da situação mundial como um todo. Meu nome é Walter Pomar, sou diretor da Fundação e aqui do meu lado está o professor Demetrio, professor da Universidade Federal do ABC, que eu apresentarei em detalhes ao final dessa introdução que eu faço sempre a cada programa. Aliás, como parte da introdução, eu quero lembrar que nós estamos gravando essa edição no dia 9 de maio e os dias 8 e 9 de maio são muito importantes na história recente da humanidade porque correspondem à data em que a Alemanha nazista capitulou e assinou um acordo interrompendo a Segunda Guerra Mundial. Então, vida eterna e glória também eterna a todos os que tombaram na luta contra o nazismo, contra o fascismo naquela época e em todos os tempos. Muito bem, nós vamos começar aqui esse nosso programa falando da passagem do presidente Lula pelo Reino Unido, onde ele participou da cerimônia de coroação do rei Charles. Momento fofoca, a família Orleans e Bragança, herdeira do Pedro II, não foi convidada. E cá entre nós é incrível que em pleno século XXI, continuem a existir monarquias e cerimônias brega decadentes, como essa onde brilha o ouro e as pedras preciosas que o Império Britânico roubou, roubou. E quem dizia isso era o Keynes, não sou eu, roubou pelo mundo todo. Seja como for, o ponto alto da passagem do presidente Lula pela pérfida Albion foi a entrevista coletiva feita no dia 6 de maio, onde ele defendeu o Assange, o famoso Assange. E ele disse o seguinte, abre aspas, é uma vergonha que um jornalista que denunciou a falcatrua de um Estado contra outro esteja preso e condenado a morrer em uma cadeia. Disse também o presidente Lula, a imprensa que defende a liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão. E o Lula completou dizendo, para a imprensa, precisamos colocar nossas teorias em prática de vez em quando. Fecha aspas, né? Parabéns ao presidente Lula por dizer isso tudo o que disse e, em particular, por ter dito tudo isso exatamente lá onde eles mantêm o Assange preso. Aliás, a jornalista que fez a questão lembrou que a prisão onde o Assange está não era muito distante do local onde o presidente Lula estava concedendo sua coletiva. Bom, se a gente tem esse motivo para comemorar o dia 6 de maio, nós temos muitos motivos para lamentar o dia 7 de maio, domingo passado. Foi nesse dia que aconteceram as eleições daqueles que vão elaborar a próxima Constituição Constituição chilena. E a esquerda levou uma big de uma derrota nessas eleições. Vamos desenrolar um pouco o fio dessa meada, que certamente vai ser objeto de muito debate em toda a esquerda mundial, latino-americana, inclusive no próprio Foro de São Paulo, que se reunirá aqui no Brasil no final de junho, início de julho deste ano. O ponto de partida dessa meada é a eleição do Salvador Allende, em 1970, depois o governo da Unidade Popular, em seguida o golpe de Estado de 11 de setembro de 73, encabeçado pelo lamentável Pinochet, Augusto Pinochet. Pois bem, em 1980, anos depois do golpe, foi promulgada uma Constituição, uma Constituição Pinochetista e Neoliberal, para usar a nossa linguagem dos dias que correm, neofascista e neoliberal. Muito bem. No dia 5 de outubro de 1988, aconteceu um plebiscito. Estava previsto esse plebiscito naquela Constituição de 1980. E o objetivo do plebiscito era decidir se o tal Augusto Pinochet ficava ou não à frente do governo do Chile até o dia 11 de março de 1997, que é quando o cidadão queria sair da cadeira presidencial. Pois bem, 44% dos chilenos responderam que sim e 55, quase 56% dos chilenos responderam que não. Foi uma surpresa para a ditadura e uma grande vitória para o povo chileno, a vitória do não, né? Muito bem. Em 1989, no dia 30 de julho de 1989, em função desse resultado que eu acabei de contar, houve uma nova votação que referendou mudanças naquela Constituição de 1980, mas mudanças superficiais. Sob muitos aspectos, a Constituição continuou igual e continua igual até hoje. Aquela de 1980, aquela Constituição Pinochetista e Neoliberal. muito bem, em 1989, 14 de dezembro, ocorre então a primeira eleição democrática desde 1973. Claro, mais ou menos democrática. Havia, por exemplo, partidos que não tinham direito a participar. Eleição de 1989, vitória da Concertación, um pacto, uma aliança de vários partidos oposicionistas e, no dia 11 de março de 1980, toma posse o primeiro presidente pós-ditadura, o Patrício Alwin. Naquela época, o Pinochet continuava como comandante do Exército. Vejam que a tutela militar não é uma exclusividade nacional. No dia 11 de março de 1994, tomou posse o segundo presidente eleito pela Concertación, que foi o Eduardo Frei. No governo do Eduardo Frei, o Pinochet foi preso. Preso onde? Em Londres. Vocês devem lembrar de tudo o que aconteceu. Havia uma demanda internacional contra ele. Depois, 11 de março de 2000, foi a vez de assumir a presidência o Ricardo Lagos. também da Concertación, mas diferente do Patrício Alwin, diferente do Eduardo Frei, o Ricardo Lagos era do Partido Socialista, que era um dos partidos integrantes dessa coalizão ou coligação chamada Concertación. Foi o primeiro presidente socialista do Chile depois de Salvador Allende. 1970, 2000, 30 anos depois. 11 de março de 2006, foi a vez de tomar posse a Michelle Bachelet. A Michelle Bachelet era filha de um comandante da aeronáutica chilena que foi torturado e assassinado por seus colegas durante o golpe militar de 73. Viveu no exílio e virou presidenta do Chile e tomou posse no dia 11 de março de 2006. Ela também do Partido Socialista. Em 2010, uma reviravolta previsível. Depois de vários governos da Concertación, a direita ganha as eleições com o Sebastián Pinheira, derrotando o candidato da Concertación, que era novamente o Eduardo Frei. Nas eleições seguintes, é a vez da Bachelet derrotar o Pinheira. E, em seguida, o Pinheira volta mais uma vez. E, finalmente, importa dizer que com todos esses vais e vens, vários governos da Concertação, entra a direita, volta a Concertação, a Constituição de 1980 continuava lá, com pouquíssimas alterações. Algumas feitas em 89, algumas em 2005. Bom, foi durante o governo Pinheira que ocorreu a Revolta de 2019, que todos aqui lembramos, uma coisa impressionante, uma mobilização de massa que tomou conta das cidades do Chile, que foi brutalmente reprimida pela polícia, pelas forças de segurança, com um detalhe sádico, que se repetiu aqui no Brasil em menor escala, atirar com bala de borracha nos olhos dos manifestantes. Centenas de manifestantes foram cegados por uma determinação das forças de segurança do Chile. Bom, uma das demandas daquela revolta de 2019 era uma constituinte. Uma parte da elite política achou por bem fazer um pacto, um acordo, para tentar atender parcialmente, tentar conter também, essa revolta que estava assumindo os ares de uma quase revolução. E o acordo, o pacto que foi feito foi convocar uma convenção, não exatamente uma constituinte 100% livre e soberana, haveria limitações, e se convocou, então, no dia 25 de outubro de 2020, o povo chileno a dizer se estava de acordo com a convocação dessa convenção constituinte. Havia duas perguntas. Querem uma nova constituição? E que órgão deve redigir a nova constituição? O Sim venceu com 78% dos votos. Ou seja, repito, no ano de 2020, 21% do eleitorado que compareceu para votar continuava defendendo a constituição pinochetista. Esse é o núcleo duro da extrema-direita e da direita no Chile. Em relação à segunda pergunta, prevaleceu a ideia de uma convenção constitucional. Ainda bem, porque se o ideal era uma assembleia constituinte livre e soberana, se uma convenção constitucional não era a demanda mais democrática que havia, a alternativa posta era bem pior. Era o que eles chamavam de convenção constitucional mista, em que parlamentares normais participariam do processo. Bom, prevaleceu então a convocação dessa convenção constitucional e no dia 16 de maio de 2021 ocorreram as eleições para a convenção. Grande parte dos eleitos era ligada a pessoas independentes, a listas independentes. A coligação de direita, propriamente dita e encabeçada politicamente pelo Sebastião Pinheira, chamava-se Vamos pelo Chile, teve 19% dos votos. Esse resultado é importante porque uma das regras da convenção constitucional estabelecia que com um terço da convenção era possível vetar determinadas resoluções. E a direita não conseguiu isso. Ou seja, as forças progressistas, democráticas, de centro, de esquerda, sozinhas tinham condições de escrever uma nova Constituição para o Chile. Em segundo lugar, o primeiro lugar ficou com 19% à direita, mas com esse número abaixo do que eles queriam. Em segundo lugar, ficou a coligação, a prova dignidade, que era integrada pela Frente Ampla e pelo Partido Comunista do Chile. Frente Ampla é a organização a qual pertence o Bóric, atual presidente do Chile. Esse bloco, que era de esquerda, é de esquerda, teve 18% dos votos, ou seja, mais ou menos equilibrado em relação ao bloco da direita. Mas havia também uma outra lista, chamada Lista do Povo, também de esquerda, com representantes de movimentos sociais, outras organizações, que teve 16%. Em quarto lugar, ficou a coligação de centro-esquerda, que, em linhas gerais, era a antiga consertação. Teve 14% dos votos. Bom, começaram os trabalhos da Constituinte, há inúmeras polêmicas acerca do que foi aprovado, se houve acerto ou se houve erro. O fato é que a disputa política no Chile se intensificou, ela não ficou paralisada. E fazia parte dessa disputa política a eleição do novo presidente, que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2021. Ou seja, alguns meses depois de iniciado o trabalho da Constituinte, houve uma eleição presidencial. E aí, vejam só, se poucos meses antes, o pessoal da direita teve 19%, na eleição presidencial, o José Antônio Caste, do Partido Republicano, teve no segundo turno 44%. Teve 27% no primeiro turno e 44% no segundo turno. Foi derrotado pelo candidato Gabriel Boric, que teve 55%, 56%, arrendondando, no segundo turno das eleições, no dia 19 de dezembro de 2021. Vejam só o crescimento da direita. E não é de qualquer direita. Esse José Antônio Caste é um cidadão com uma ficha corrida exemplar. O pai dele se inscreveu em 1942 no Partido Nazista, lá na Alemanha. Ele nega isso, mas hoje tem comprovação documental. E ele faz elogios públicos ao Pinochet. Ele chegou a dizer, em 2017, não em 2021, porque ele já havia sido candidato antes. Em 2017, ele disse, se ele, Pinochet, estivesse vivo, votaria em mim. Nós tomaríamos chá juntos no Palácio Presidencial. Isso é uma das manifestações mais simpáticas que ele fez. Por pudor, eu não vou comentar aqui outras manifestações, porque esse cidadão, digamos assim, ele compete e ganha do nosso cavernícola em termos de posições de extrema-direita. Ele é muito vinculado ao Partido Vox, na Espanha, que é o Partido de Extrema Direita, na Espanha. O Partido Republicano foi criado recentemente e tem aí a digital do Partido Vox, que é, digamos assim, o centro, o eixo, ao redor do qual a extrema-direita se movimenta numa parte do mundo, inclusive na nossa parte do mundo. Bom, Boric ganhou as eleições no segundo turno, nessa disputa apertada, e também há muitas polêmicas sobre o governo Boric, sobre o que fez ou deixou de fazer. O fato é que a constituinte, a convenção, continuou funcionando, e já no ano de 2022, 4 de setembro de 2022, o texto constitucional foi a voto, onde? Junto ao povo, um referendo, para saber se o povo aprovava ou não o resultado. E aí veio uma paulada sensacional. Com 62%, 62% dos que compareceram para votar no referendo do dia 4 de setembro de 2022, a gente estava em plena campanha aqui, está certo? 62% disseram não. A expressão era rechaço. 62%. Ou seja, aquela direita que tinha tido 20% na eleição dos constituintes, e que, portanto, perdeu a elaboração do texto, chegou na eleição presidencial com 44% e conseguiu chegar com 62% na hora da aprovação ou não, do referendo ou não, do texto constitucional. E, com isso, uma vez que a nova Constituição foi rejeitada, a velha continuava valendo, e se convocou um novo processo, com um número menor de constituintes, e foi a eleição desses novos constituintes que ocorreu agora, no dia 6 de maio. E nova porrada. O Partido Republicano, aquele do Caste, aquele simpático, cidadão que queria tomar chá com o Pinochet, sozinho, elegeu 22 cadeiras de um total de 51. 22 de 51. E o outro bloco da direita, Chile Seguro, elegeu 11. Vocês façam as contas, 22 mais 11, 33 de 51. Eles atingiram um número mágico para ter liberdade de escrever a Constituição. Ou seja, uma inversão completa em relação ao ocorrido antes. Antes, as forças de centro à esquerda obtiveram maioria. Agora, a direita obtém maioria. Vale dizer que lá, como aqui, existem duas direitas. As duas são barra pesada, mas nada é comparável ao Caste. Eu repito, nós estamos diante de um cidadão que vai nos lembrar aqueles oficiais SS de filmes, que a gente assiste sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O fato é que as forças de direita e extrema-direita somadas têm maioria para aprovar o texto constitucional que queiram. E detalhe, dessa vez, existe já um pré-texto elaborado por especialistas indicados pelo Congresso. Existe já uma comissão indicada também que está filtrando a constitucionalidade. Ou seja, todo aquele processo amplo, livre de debate anterior, agora foi colocado dentro dos caixotinhos dos especialistas. Bom, obviamente, a esquerda chilena e toda a esquerda no mundo inteiro está, desde domingo, analisando as causas do que ocorreu. Certamente, um processo complexo tem múltiplas causas. Muita gente tem lembrado o fato de que o padrão de análise mudou, uma vez que se reestabeleceu o voto obrigatório. O voto era obrigatório até 2012, depois se abandonou o voto obrigatório, depois se voltou com o voto obrigatório. O fato é que as eleições de agora foram com obrigatoriedade. Nós, aqui no Brasil, sabemos o que isso tem de positivo e sabemos também o tipo de influência que isso tem sobre o processo eleitoral. Outro tema que vem sendo lembrado diz respeito à abstenção eleitoral foi altíssima nesse processo que ocorreu agora, no dia 6 de maio. Foi das mais altas que já se registrou. E aí, a explicação para essa abstenção é que causa muita polêmica dentro da esquerda, certamente chilena e também entre os que acompanham o Chile. Eu, por exemplo, sou daqueles que acho que grande parte da abstenção e grande parte do resultado se deve à decepção com as mudanças que se esperava o governo Boric iria introduzir. Muito bem. De toda maneira, o fato é que o crescimento da direita e o crescimento da ultradireita não são um raio em céu azul e colocam um problemaço para a continuidade do governo Boric. Haverá uma espécie de coabitação de um governo de centro-esquerda com um parlamento constitucional de extrema barra direita. O que isso vai impactar na próxima eleição presidencial? Esse é um debate que os nossos amigos chilenos estão fazendo e que a gente vai buscar acompanhar na medida do possível. Agora, nós aqui temos que ficar muito espertos, porque, para além do Chile, há outros sinais de que talvez não seja um caso isolado. Aliás, a direita e a extrema direita está pululando de alegria nos últimos dias, nas últimas horas, é só acompanhar as redes sociais. Eles estão dizendo explicitamente no Paraguai fizemos valer a nossa posição, vitória da direita e crescimento da extrema direita. Agora, no Chile, a próxima será a Argentina. Ou seja, eles estão contando com vitórias eleitorais novas das forças de direita e extrema direita. Evidentemente, a grande torcida dessa turma é que aqui no Brasil ocorra o mesmo. Eles sabem muito bem que uma guinada para a direita na América Latina passa pelo Brasil. Aliás, havia um cidadão estadunidense que dizia exatamente isso. Para onde for o Brasil, irá a América Latina. E eles deram uma ajudinha com golpe e tudo mais para que o Brasil fosse para o lugar que eles queriam. Bom, muitas coisas precisam ser feitas por nós da esquerda brasileira, em especial por nós do Partido dos Trabalhadores, para impedir que isso que eles querem fazer ocorra. E uma das, ou talvez a principal das coisas que nós precisamos fazer é implementar o programa de reconstrução e transformação que foi vitorioso nas eleições presidenciais. E um dos objetivos centrais desse programa de reconstrução e transformação é mudar o lugar do Brasil no mundo. sair da nossa condição atual em que nós somos uma espécie de subpotência primária exportadora e passar a outra condição. E para atingir essa outra condição, a gente precisa não apenas de prestígio diplomático, mas também a gente precisa de poder real. E poder real inclui capacidade científica, capacidade tecnológica, capacidade industrial. E é exatamente para falar disso tudo, ou seja, da solucionática, é que está conosco hoje o professor Demetrio, que eu já apresentei no início, agora eu vou apresentar por completo. O Demetrio é Demetrio Gaspari Sirne de Toledo, ele é professor do bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, portanto, para aqueles que não sabem, é também meu colega, ou eu sou colega dele, lá na universidade, nesse bacharelado. E ele tem, como ele próprio poderá nos contar aqui, além da trajetória propriamente acadêmica, uma passagem pelo governo. Demetrio, a palavra é sua, estou ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os companheiros e companheiras que nos escutam em casa, que nos assistem. Walter, obrigado pelo convite, é um prazer falar sobre esse tema, que é um tema acadêmico, é um tema de pesquisa, ao qual eu venho me dedicando há muito tempo, mas é um tema ao qual também tenho me dedicado em outras áreas de atuação, como você acaba de dizer. além de um bom tempo trabalhando em institutos de pesquisa, analisando, avaliando, formulando pesquisas de ciência, tecnologia e inovação, eu também tive uma passagem muito importante pelo governo da presidenta Dilma, primeiro como assessor do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o professor Mauro Borges, a ABDI, e depois uma passagem também com o professor Mauro Borges, pelo medir que o professor Mauro Borges, ele foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no ano de 2014, e eu tive a oportunidade de assessorá-lo na condição de ministro. Walter, a importância da tecnologia nas relações internacionais, ela não pode ser superestimada. Eu considero a tecnologia um dos fatores mais determinantes das relações de poder, das relações de desigualdade e do modo como o sistema internacional se estrutura. A gente tem tido a oportunidade, mais recentemente, de acompanhar as disputas entre Estados Unidos e pela China, disputas relativas à primazia no sistema internacional, as posições relativas que cada um desses países vai conseguir atingir ou manter. Há quem diga que a China está a ponto de ultrapassar os Estados Unidos em termos de sua primazia, de seu domínio, de sua hegemonia, de seu peso no sistema internacional. Outros que dizem que esse é um processo que ainda está em curso e que falta muito para a China assumir esse lugar de primazia no sistema internacional. Mas seja como for que a gente defina o processo atualmente, algumas coisas têm ficado muito claras. E a disputa tecnológica é central na disputa que ocorre nesse momento entre Estados Unidos e China. Inclusive, acho que é possível pensar as disputas no sistema internacional como corridas tecnológicas. O que eu quero dizer por corridas tecnológicas? Eu quero dizer que eu me retiro às tentativas, aos esforços que os países fazem por se aproximar da fronteira tecnológica e por dominar as tecnologias mais relevantes a cada quadra histórica. A gente acompanhou de 2019 se acentuando em 2020, 2021 e cada vez mais a chamada guerra comercial entre Estados Unidos e China ou melhor dizendo a guerra comercial que os Estados Unidos fazem contra a China e essa guerra comercial ela tem uma dimensão tecnológica ou ela gira em torno das disputas tecnológicas e das tentativas de os Estados Unidos impedirem o acesso da China às tecnologias mais avançadas que são dominadas não só pelos Estados Unidos mas pelo bloco do Atlântico Norte e das regiões mais avançadas do Pacífico que os Estados Unidos vêm liderando desde o final da Segunda Guerra Mundial. isso não é uma novidade no sistema internacional a centralidade da tecnologia nas disputas entre os países. Se a gente olhar para os últimos 250 anos e pensar na evolução na dinâmica da tecnologia da ciência do conhecimento e da indústria a gente vai ver que esses 250 anos foram marcados por diferentes fases ou diferentes eras alguns vão chamar de diferentes revoluções industriais outros de diferentes paradigmas tecnológicos ou paradigmas econômicos alguns vão falar em sucessivas ondas de progresso técnico mas seja lá como a gente defina a dinâmica tecnológica científica industrial nos últimos 250 anos a gente se dá conta de algo muito interessante cada uma dessas fases foi liderada por um país tecnologicamente falando industrialmente falando se a gente olhar para os líderes tecnológicos e industriais nessas diferentes fases dos últimos 250 anos a gente vai ver que elas coincidem com os países que lideraram em sentido mais amplo o sistema internacional com aqueles países que a gente convencionou chamar de países hegemônicos então pensemos por exemplo na primeira revolução industrial é um fenômeno é um evento histórico que é desencadeado na Inglaterra e ela vai a primeira revolução industrial ela vai marcar o período da hegemonia britânica no século XIX ao final do século XIX à medida que a liderança britânica vai sendo perdida ou na medida que a Grã-Bretanha perde a liderança tecnológica a liderança industrial ela vai enfrentando outros concorrentes e esses concorrentes passam então a liderar essa nova fase de mudanças tecnológicas os principais concorrentes na disputa pela liderança tecnológica no final do século XIX no começo do século XX são Estados Unidos e Alemanha são os países que estão tentando ocupar as posições ou a posição que a Grã-Bretanha ocupou ao longo de todo o século XIX não só como líder tecnológica mas também como potência hegemônica do sistema internacional essa disputa entre Alemanha e Estados Unidos ela segue até meados do século XX até o final da Segunda Guerra Mundial quando os Estados Unidos assumem a liderança tanto do processo de mudança tecnológica como também do sistema internacional impõe sua hegemonia ao sistema internacional essa hegemonia ela segue com contestações com disputas mas ela seguiu até muito recentemente alguns vão dizer que ela segue ainda hoje e que ela ainda terá longa vida mas o fato é que ela teve aqui e ali alguns desafios que ela precisou enfrentar um desses desafios que ela enfrentou foi a transição tecnológica da década de 70 do século XX que deu lugar às tecnologias da informação e da comunicação é um momento muito delicado para a hegemonia estadunidense porque havia outros países que estavam vamos chamar de contestando a liderança tecnológica estadunidense e com isso ameaçando a posição de hegemonia mais ampla dos Estados Unidos no sistema internacional o principal nome ou principal país que nos vem à mente quando a gente pensa na contestação dessa liderança tecnológica dos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80 é o Japão mas há também a Alemanha há a França correndo por fora há uma série de países mais ou menos relevantes que estão também disputando a liderança dessa corrida tecnológica na década de 70 nos Estados Unidos mais uma vez eles conseguem se impor de tal modo que se a gente olhar para o sistema internacional ao longo dos últimos 250 anos a gente vai ver uma grande coincidência entre os países que são os líderes tecnológicos e os líderes industriais e os países que dominam o sistema internacional por isso eu costumo dizer aos meus alunos e alunas quando a gente discute a possível transição hegemônica que pode ou não estar ocorrendo nesse momento e que seguramente em algum momento vai ocorrer nada é eterno tudo nasce cresce e morre as hegemonias dos impérios também nascem crescem e morrem eu digo a eles o seguinte vocês querem entender a transição hegemônica e se há uma transição hegemônica ocorrendo e quem está mais à frente nesse processo olhe para as transições tecnológicas isto é olhe para quem está dominando a corrida tecnológica e para quem está criando as bases que vão fundamentar a produção a transformação o progresso tecnológico daqui para frente só para esclarecer um ponto que eu acho importante quando eu me refiro a tecnologia eu estou falando de algo mais próximo ao que o Marx chamava de forças produtivas isto é não só as máquinas que transformam a natureza por meio das quais os homens e mulheres transformam as naturezas mas todo o conjunto de conhecimentos e de relações sociais que vão estruturar a relação do homem e da mulher com a natureza e que vão permitir que o país obtenha maior ou menor ou impedir que ele obtenha maior poder no sistema internacional então o que vale para os países que lideram o sistema internacional que lideram o processo de acumulação econômica de acumulação de capital no sistema internacional vale também para aqueles que são seguidores para aqueles que não dominam para aqueles que são subordinados para aqueles que são dependentes isto é do mesmo modo que a liderança tecnológica a liderança industrial ela é importante para definir a posição relativa dos países no sistema internacional que lideram o sistema internacional assim também para aqueles países que são subordinados que são dependentes isto é a menor liderança tecnológica a menor virtuosidade industrial elas também são importantes então do mesmo modo que Estados Unidos e China empenham-se em liderar essa corrida tecnológica e dominar as mais importantes tecnologias do momento do mesmo modo o nosso não acesso o nosso não domínio dessas tecnologias é um dos fatores principais a nos colocar numa posição de dependência e subordinação do sistema internacional o Brasil ao longo do século XX fez um esforço muito importante no sentido de se atualizar tecnologicamente de se atualizar industrialmente de se industrializar é um processo que ganha muita força no pós segunda guerra mundial e que vai colapsar mais ou menos na década de 70 ou entre o final da década de 70 e o começo da década de 80 fala-se muito sobre a crise da dívida das dívidas latino-americanas sobre as transformações na economia estadunidense sobre uma reativação da guerra fria sobre os choques do petróleo sobre o esgotamento do ciclo desenvolvimentista no Brasil tudo isso é relevante tudo isso é importante mas acho que é uma dimensão que a gente precisa ter em mente quando a gente explica o colapso dessa estratégia de industrialização do Brasil na década de 70 e de 80 que é o fato de que ela coincide com a revolução tecnológica que vai introduzir as tecnologias da informação e comunicação o Brasil se esforçou de 40 até a década de 70 a atualizar o seu parque produtivo o seu parque industrial o Brasil estava muito próximo de ter sucesso nisso de completar esse ciclo e daí vem essa nova revolução tecnológica que introduz as tecnologias da informação e comunicação e nós o Brasil que estava a ponto de se atualizar digamos assim a ponto de entrar talvez não na primeira divisão mas na segunda divisão com possibilidades talvez até de disputar as primeiras posições da segunda divisão do sistema internacional o Brasil da noite para o dia se torna um país obsoleto tecnologicamente essa obsolescência tecnológica o Brasil não conseguiu mais superar eu sou do ano de 1976 eu nasço num momento em que o Brasil está se tornando um país tecnologicamente obsoleto e até hoje a gente não conseguiu superar essa obsolescência tecnológica não conseguimos nos atualizar e dominar as mais importantes tecnologias de transformação da natureza e que são tecnologias que não são irrelevantes ou não são secundárias são elas que vão permitir ao país e ao povo brasileiro ter melhores condições de vida melhores condições de trabalho ter o destino do país em suas mãos quando a gente olha para a história do desenvolvimento industrial tecnológico e científico do Brasil da década de 40 até a década de 70 até a década de 80 a gente vai ver a centralidade das relações internacionais da política externa no desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil alguns eventos que são famosos que a gente aprende no ensino médio então por exemplo a construção os fundos os capitais que permitiram ao Brasil a construção da companhia siderúrgica nacional no contexto da política externa da barganha ainda no primeiro governo Vargas vem depois ao final do primeiro governo Vargas e no governo seguinte um esforço muito grande de atualização do Brasil em termos de tecnologia são aí que nascem as nossas principais instituições de ciência e tecnologia CNPq CAPES os programas nucleares o Instituto Tecnológico de Aeronáutica uma série de iniciativas que vão permitir ao Brasil se conectar ao que é já mais avançado na ciência e na tecnologia externa por que a dimensão externa é tão importante e por que a política externa desempenhou um papel tão relevante eu costumo definir isso que a gente pode usar vocês fiquem à vontade para usar os termos que vocês quiserem subdesenvolvimento dependência subordinação atraso todos esses termos eles mais ou menos querem fazer referência ao fato de que há desigualdades profundas e estruturais no sistema internacional eu costumo dizer que os países que são dependentes que são subordinados que estão atrasados que são subdesenvolvidos eles enfrentam duas escassezes fundamentais uma escassez de capital e uma escassez de tecnologia um país para superar essa condição de dependência ele precisa ou ele precisa acessar portanto interna ou externamente capital e tecnologia devido a estrutura social digamos ao poder e ao arranjo de poder que existe no Brasil os esforços para acumular para juntar todo esse capital internamente eles são muito difíceis e o Brasil tem historicamente recorrido esse capital na forma de empréstimos ou de investimentos externos o mesmo tem valido para a tecnologia o Brasil não tem conseguido dedicar todo o orçamento e todos os esforços que seriam necessários para que ele desenvolvesse autonomamente autóctonamente todas as tecnologias de que ele necessita é possível desenvolver adquirir dominar todas as tecnologias que o país necessita por esforço próprio e interno é é possível há alguns casos mas são casos que são muito distoantes do Brasil eu penso por exemplo na República Popular da China que vai fazer um esforço muito forte muito bem sucedido de atualização tecnológica atualização industrial ainda sob a liderança do Mao Zedong vai haver depois com o processo de reforma em abertura uma aceleração desse processo mas grande parte dos esforços de atualização tecnológica científica industrial são iniciados e são e obtêm seus primeiros frutos ainda sob o Mao Zedong não é o caso do Brasil de tal modo que a gente tem ao longo da nossa história tido que acessar tanto o capital quanto a tecnologia no exterior isso sempre esteve muito claro para a política externa brasileira é um lugar comum na história da política externa brasileira a ideia de que a política externa brasileira do século XX foi marcada pela tentativa de superar o subdesenvolvimento pelos esforços por desenvolver o país isso fica muito evidente nas conexões que havia entre política externa e política científica tecnológica industrial e de inovação nos anos que vão de 40 até os anos 80 essa relação essa conexão entre política externa e política desenvolvimento científico tecnológico industrial política de inovação ela se perdeu na década de 80 e 90 mas ela foi retomada no começo dos anos 2000 tanto pelo presidente Lula quanto pela presidenta Dilma e esse é um ponto muito importante que a gente para o qual a gente deve olhar o Brasil na situação de país dependente das tecnologias externas ele precisa desenvolver uma estratégia tecnológica que leve em conta essa dependência e a necessidade de superar essa dependência todo o país precisa fazer uma escolha entre desenvolver internamente as tecnologias de que necessita ou comprar externamente as tecnologias de que necessita esses dois pontos são pontos extremos de um contínuo comprar ou fazer em geral o que ocorre é uma uma escolha entre o que vai se comprar e o que vai se se produzir internamente não é possível um país ser autônomo um país ser independente sem que ele tenha algum grau de autonomia tecnológica isso é absolutamente impossível porque a dependência tecnológica nos coloca na posição de seguidores dos países mais desenvolvidos dos países mais avançados dos países detentores das tecnologias mais relevantes então a nossa autonomia a busca pela autonomia ela passa por uma autonomia tecnológica ela passa pela redução da dependência tecnológica em relação aos países centrais esse é um ponto absolutamente importante vou dar um exemplo que é muito vivo ainda na nossa memória o Brasil precisou recorrer a outros países para acessar as vacinas contra a covid o Brasil ficou na dependência da boa vontade de outros países de fornecerem essas vacinas para a gente por conta da diplomacia que o Brasil das relações diplomáticas e dos esforços diplomáticos do Brasil com os países que detinam essas tecnologias nós conseguimos acessar não de saída não nos primeiros momentos mas com o passar do tempo nós conseguimos acessar essas vacinas essas tecnologias já que nós não dominamos essas tecnologias da produção do começo do zero das vacinas de covid e a gente conseguiu mais ou menos passar por isso com uma mortandade que vocês sabem grotesca com um genocídio mais de 700 mil pessoas faleceram durante a pandemia de covid mas nós passamos mais ou menos e seguimos aqui na luta por construir um Brasil mais justo o que o que que seria o que que a gente o que que então eu sugiro que a gente precisa pensar no país e se envolver se engajar no Brasil a gente precisa desenvolver uma estratégia tecnológica industrial científica para o Brasil que seja simultaneamente uma uma política interna isso é uma política de mobilização das forças nacionais mas que é também uma política não só de acessar os conhecimentos as tecnologias a ciência estrangeira a ciência externa como também uma etapa das nossas relações diplomáticas o presidente Lula acaba de voltar recentemente voltou da China ele assinou alguns alguns memorandos de entendimento e um protocolo complementar na área de desenvolvimento de satélites é muito importante com a China mas eu acho que falta um esforço mais concentrado um esforço mais consertado também em direção a uma estratégia de desenvolvimento tecnológico fala-se muito na atração de empresas empresas chinesas empresas estadunidenses empresas holandesas empresas espanholas como um dos caminhos para a reindustrialização do Brasil para a reversão da nossa condição de economia primária exportadora mas é importante a gente ter em mente que esses investimentos externos diretos eles não vão nos dar acesso às tecnologias que essas sim vão nos permitir autonomia no nosso processo de desenvolvimento industrial econômico social e ambiental de tal modo que junto com esses esforços por atrair empresas estrangeiras para investirem no Brasil a gente tem que ter uma política de absorção e domínio dessas tecnologias de modo que a gente possa ser o Brasil possa vir a ser um país relevante no arranjo tecnológico no arranjo científico no arranjo industrial mundial o que que eu acho que seriam os primeiros passos de uma estratégia tecnológica que visasse transformar a inserção mudar a inserção do Brasil no sistema internacional na economia internacional e no sistema tecnológico científico de produção de conhecimento internacional acho que a gente tem uma série de experiências muito bem sucedidas e que deveriam ser retomadas eu penso por exemplo na necessidade da gente engajar a comunidade científica tecnológica comunidade acadêmica a comunidade empresarial a comunidade do estado brasileiro dedicada a ciência tecnologia inovação desenvolvimento industrial nesse esforço e daí eu me lembro das conferências nacionais que são já uma longa tradição que vem da década de 80 conferência nacional de saúde que foram se disseminando em diferentes setores de política no Brasil eu acho que seria absolutamente fundamental que a gente disparasse esse processo de mobilização da sociedade brasileira por uma estratégia de reinserção de mudança da nossa inserção no sistema internacional por meio de uma conferência nacional uma conferência nacional que não seria dessa vez setorial mas ela seria uma conferência mais temática uma conferência nacional em direção à estruturação de uma estratégia de desenvolvimento estratégia de desenvolvimento que como eu disse precisa necessariamente desenvolver internamente algumas coisas e acessar externamente algumas outras coisas daí a absoluta centralidade da política externa nessa estratégia então o Brasil tem chances de ser bem sucedido nessa estratégia e nessa reinserção tem grandes chances porque o Brasil tem muita experiência na política externa na sua dimensão tecnológica e científica na diplomacia tecnológica e científica nós temos um sistema de ciência tecnologia e inovação maduro a Universidade Brasileira passou nos últimos 20 anos por um processo de democratização de ampliação do seu acesso e de aumento de suas capacidades de produção de conhecimento de tal modo que nós estamos maduros nós estamos plenamente aptos e capacitados a empreendermos esse esforço de busca de uma estratégia tecnológica que seja uma estratégia que permita ao Brasil mudar sua inserção no sistema internacional permita ao Brasil se reindustrializar com isso melhorando o bem-estar da nossa população aumentando as oportunidades de emprego colocando o nosso destino em nossas mãos e fazendo com que a vida de todas nós e de todos nós brasileiros e brasileiras seja uma vida mais digna mais feliz e mais alegre é isso Walter muito bem muito obrigado Demetrio estava aqui tomando nota da tua exposição vocês devem ter percebido por trás de toda a exposição que o Demetrio fez essa ideia de que a gente precisa de sucesso no âmbito da batalha econômica da macroeconomia das transformações produtivas para ter sucesso de longo prazo nas batalhas da política eu tomei nota aqui de algumas questões que a gente não vai dar continuidade a elas hoje mas já fica aqui o convite para o Demetrio voltar outras vezes por exemplo ele comentou aqui os obstáculos que o nosso arranjo social político econômico colocam para esse processo de desenvolvimento tecnológico há obstáculos que tem que ser removidos em segundo lugar ele chamou atenção para a importância da política externa como um fator no desenvolvimento do país e chamou atenção para aquilo que foi feito antes dos governos neoliberais e do que foi feito nos governos Lula e Dilma então esse também é um outro tema que a gente pode voltar um pouco do balanço da nossa atuação nessa área esse tema das vacinas terceiro assunto que permite materializar tudo isso às vezes essa discussão para nós é fundamental que a discussão desses temas aparentemente herméticos seja compreendido pelo cidadão comum se você não ganha o cidadão comum para essas batalhas a batalha está perdida e o tema da vacina é um tema que deixa evidente como isso afeta a nossa sobrevivência porque todos sabemos que essa pandemia não será a última dadas as condições de vida grandes cidades ambiente tudo mais haverá outros desafios similares para os quais nós temos que nos preparar e desse ponto de vista inclusive o debate sobre o complexo industrial na área da saúde é um debate muito importante o Demetri também chamou atenção para algo que tem a ver com o governo atual analisar acompanhar de maneira sistemática os esforços que estamos fazendo agora não apenas nos governos do Unidio anterior mas agora no âmbito da política externa com essa perspectiva do desenvolvimento tecnológico industrial e científico e o último ponto que eu anotei é essa ideia que eu pessoalmente acho muito interessante da gente fazer uma conferência nacional com essa pegada ampla de uma estratégia de desenvolvimento vamos lembrar que um dos governos que tem na memória do povo uma lembrança mais simpática era aquele governo que resumiu em 50 anos em 5 a ideia ou seja tornou popular a ideia do desenvolvimento a gente precisa ter esse processo de construir uma adesão popular de massa de uma grande parte da população e a tecnologia vou falar assim dessas conferências nacionais pode contribuir muito para isso então tomei nota desses pontos deve haver outros se vocês que nos acompanharam também puderem nos sugerir questões e a gente vai contar com o Demetra em outros programas para ir transformando esse tema num tema permanente da nossa reflexão política internacional como a gente falou no início não é apenas diplomacia no sentido Charles III da palavra política internacional tem a ver com o desenvolvimento econômico ciência tecnologia indústria e no limite bem estar da população Demetrio te passo para fazer uma última palavra uma despedida e a gente encerra o programa Walter eu agradeço demais o convite foi um prazer e vai ser um prazer poder voltar e contribuir da forma que for é isso agradeço vocês que estão acompanhando a gente de casa qualquer coisa vocês entram em contato com a gente a gente faz outras conversas ou tenta tirar dúvidas de outros modos é isso maravilha então até a próxima quarta-feira tchau 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 tchau